Bem-vindo, peixes! Obrigado por ouvir sua leitura de 27 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. A vibração pode não parecer tão doce quando você acordar esta manhã, querido Fisch, devido a uma dura quadratura até entre o Sol de Gênios, a Lua de Virgem e Saturno. Frustrações românticas, inseguranças e drama familiar podem contribuir para qualquer tensão que você seja forçado a enfrentar agora, mas tente não abandonar suas próprias necessidades enquanto se move por este terreno cósmico rochoso. Uma energia mais leve tomará conta esta noite, quando Luna mandar um beijo para Mercúrio, encorajando-a a conversar graciosamente sobre quaisquer questões que precisem ser resolvidas, especialmente no que diz respeito a amigos íntimos e parceiros românticos. Você formará associação com alguém que achará muito divertido. O dia passará em breve devido às conversas animadas. Aproveite isso como uma oportunidade para aprender e se inspirar com esse sujeito. Também o ajudará a ter uma visão da psique de outras pessoas. Tente ser um voluntário em fazer planos para viagens em família se você quiser ir para o lugar desejado. A vida parece ter melhorado desde que o mensageiro Mercúrio saiu de sua turnê anual de Ares e entrou em Touro e sua movimentada terceira casa de comunidades e amizades locais. Mesmo que este ciclo não tenha começado como você esperava, não se preocupe, houve uma fase retrógrada complicada, mas agora acabou e tudo está se movendo como deveria. No entanto, ao longo do dia, a lua intuitiva, atualmente movendo-se pela sua sétima casa de trabalho e bem-estar, formará uma quadratura tensa com o planeta mensageiro, embaralhando os sinais e causando mais do que alguns soluços no escritório. As pessoas podem estar clamando por sua atenção, mas você tem projetos para terminar e dinheiro para ganhar, então tente manter suas armas e arar tudo. Assim que terminar, você pode se socializar, certo? O dia é extremamente favorável para o crescimento e desenvolvimento em todas as áreas. Será extremamente lucrativo para empresários e empreendedores. Hoje, sua saúde floresce como resultado de exercícios regulares. Seus supervisores podem descobrir falhas em seu trabalho, exigindo que você dobre seus esforços. Agora é a hora de fazer ajustes significativos na vida. Preste muita atenção aos detalhes para concluir o projeto no prazo. A paz e a tranquilidade dentro de casa terão um efeito positivo nas crianças. O dia oferecerá uma oportunidade para férias espirituais, é uma missão para a vida, planeje com sua família e divirta-se. Antes de investir em imóveis, você deve consultar sua família. Quem busca adquirir seu imóvel ideal encontra excelentes negócios. Sua empatia e compreensão serão de grande ajuda para um amigo em extrema necessidade. Você provavelmente possui um excelente senso do que é benéfico e prejudicial à sua saúde. A necessidade de apoiar ou entreter os outros está em primeiro plano hoje, querido peixes. Embora isso seja bom por si só, também é uma diversão muito necessária. Você tem um desejo crescente de interagir, mesmo quando se envolve em tarefas bastante mundanas ou simples. À medida que o dia avança e Saturno ganha destaque, a preocupação é uma tendência, mas só é boa se motivar você a resolver um problema, em vez de apenas pairar sobre você por muito tempo. Pode haver um desprezo ou decepção para lidar agora, mas é temporário, e na verdade, você está acumulando bastante energia para mudar as situações. Embora possa não ser o melhor momento para resolver os problemas, você certamente pode resolver cuidar deles quando tiver uma abertura melhor. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Aproveite ao máximo seus arranjos profissionais, peixes. À medida que a lua crescente em virgem se concretiza, está a sua deixa cósmica para agir com seus compromissos e relacionamentos profissionais. Como você é um signo mutável, pode ter uma atitude mais de seguir o fluxo. No entanto, isso pode não funcionar durante a lunação, pois você terá que trabalhar alguns detalhes para ter o suporte necessário para cumprir suas obrigações. Pode até ser um excelente momento para revisar ofertas ou negociações, pois você estará atento aos detalhes. Há energia positiva no ar em relação às suas finanças, peixes, principalmente no que diz respeito aos seus relacionamentos com os outros. Uma boa conversa está por vir. As conversas que você tem hoje podem abrir caminho para resultados financeiros positivos no futuro. Vá devagar hoje e não se apresse em nada. Este não é um bom momento para tomar grandes decisões financeiras. É um momento para planejar, organizar e entender seus próprios planos em um nível mais profundo. Passar um tempo na natureza pode clarear sua cabeça e ajudá-lo a ver as coisas de uma perspectiva diferente, peixes. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de maio são 41, 32, 16, 22, 19, 33. Amor diário O poderoso Marte está escalando os céus e subindo pelo céu, peixes. No momento, ele está girando dentro de leão e encorajando o coletivo humano a sacudir sua rotina, colocar seus desejos em primeiro lugar e se divertir. Como cronometrista do zodíaco, Marte leva dois anos para dar a volta ao sol e, onde quer que vá, ele traz uma onda de impulso e energia aos temas que o signo do zodíaco incorpora. Agora, enquanto ele dança através de leão, há uma oportunidade maior para os solteiros alinharem pretendentes e encontrarem alguém que os incindie, mente, corpo e espírito. Os solteiros devem sair para se misturar. Você adora se sentir seguro em seu parceiro, atual ou em potencial, e o aspecto de hoje traz isso para você. Você acha difícil suportar qualquer tipo de relacionamento em que é mantido em suspense e não sabe o que está fazendo de um momento para o outro. Conforte-se com o conhecimento de que o que você está fazendo no momento só vai melhorar. Quais são as coisas que você mais valoriza em parcerias românticas e íntimas? Você tem essas coisas em seus relacionamentos atuais. Você escolhe parceiros que estão alinhados com essas coisas. A lua está em virgem e na sua sétima casa hoje. Este é um ótimo momento para você refletir sobre todas essas questões e temas. É fundamental que as pessoas com quem escolhemos ter uma conexão comprometida tenham valores semelhantes aos nossos. Caso contrário, o relacionamento não está nos levando a um alinhamento maior e mais verdadeiro com nós mesmos e com o que desejamos criar em nossas vidas. Ao mesmo tempo, como você pode aprender a não ter seus valores muito rígidos e abrir espaço também para os valores de seu parceiro? No trabalho Você pode ter uma vantagem em sua carreira hoje. Você pode até ter oportunidades de fazer uma transição de um empregador para outro, oferecendo perspectivas muito melhores. Mas tenha cuidado com ofertas fraudulentas, pois há muito tempo alguém tenta tirar proveito indevido de sua capacidade e genuinidade. Hoje marca um início anual importante para você. O Cosmos está pedindo para você limpar a lousa e começar de novo. Você está no controle do seu destino. Faça uma nova rota. O sucesso é seu se você não tiver medo de arriscar. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em virgem e na sua sétima casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. Saúde. Você pode ter que tomar uma forte ação disciplinar para treinar sua mente a desejar apenas alimentos saudáveis e seu corpo a desejar exercícios no início de cada dia. E esta será a aventura de maior sucesso da sua vida. Se necessário, pergunte a si mesmo em particular, como você está? Para cuidar melhor de você. Você é um excelente amigo, embora possa facilmente se sobrecarregar. A capacidade de ver e entender as motivações dos outros pode acabar deixando você confuso sobre sua posição pessoal. Dê a si mesmo atenção total hoje e silencie sua voz interior. A yoga é uma excelente maneira de fazer isso, além de fortalecer os pulmões e o sistema nervoso por meio da respiração profunda. Por que não dedicar um pouco da sua energia a você mesmo? Você apreciará a concentração aprimorada que é um efeito colateral da yoga. Você se sente mais positivo e otimista hoje, peixes, tornando este um ótimo dia para praticar a gratidão pelas coisas em sua vida que lhe trazem alegria. Tente se concentrar em tudo o que lhe traz felicidade, fazendo uma lista de pessoas, relacionamentos e situações que fazem você se sentir bem. A aventurina verde atrai oportunidade e fortuna, tornando-a a pedra perfeita para trabalhar hoje. Mantenha um pedaço de aventurina verde no bolso esquerdo para ajudá-lo a se manifestar hoje. O atum é pobre em calorias e gordura, rico em proteínas e tem um sabor incrível com salada. Tente cobrir uma salada de espinafre com atum, limão, pimenta e queijo feta para um almoço saboroso e nutritivo hoje, peixes. Família e amigos. Alguém irresistível está perto de você. Ainda assim, você não consegue descobrir uma maneira de alcançar o coração deles. Não desanime, suas meras tentativas de encontrar um lugar no coração de alguém irão impressioná-los bem. As coisas podem parecer indiferentes, mas o amor pode ferver nos bastidores e você pode se encontrar em um interlúdio amoroso muito em breve. Há muita coisa acontecendo nas estrelas e, embora para alguns sinais isso aponte para uma rolagem excepcionalmente emocionante no feno, para você as coisas parecem um pouco diferentes. Você tem a cabeça firmemente plantada em seu trabalho graças à lua se movendo em sua sétima casa de bem-estar e rotina. Este trânsito realmente tem tudo a ver com ir direto ao ponto e garantir que todos os aspectos de sua vida estejam funcionando como a máquina bem oleada que deveria. Hoje, no entanto, as coisas podem ficar um pouco fora do curso, graças ao fato de que a lua formará uma quadratura tensa com mercúrio em sua movimentada terceira casa de comunidades locais e amigos. Sim, você poderia usar hoje para se organizar e se concentrar nas coisas sérias, mas por que se preocupar quando as pessoas estão chamando você para sair e brincar? Ao que parece, essas ligações serão principalmente platônicas, mas se você receber uma de alguém romântico, certifique-se de atender. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!